Após um grave acidente nas imediações do Instituto Federal do Paraná, na região do distrito de São Cristóvão, nesta semana, o qual terminou com um motorista ferido e um cavalo morto depois de ter sido atingido por um carro, gerou dezenas de comentários nas redes sociais. Um deles era o questionamento, cadê as autoridades que não fazem nada com esses animais soltos na pista? Na tarde desta sexta-feira, dia 7 de agosto, o secretário de Meio Ambiente de União Vitória e sua equipe, juntamente com o juiz de direito Carlos Macholi, foram até o local verificar a situação e puderam constatar dezenas de cavalos soltos no pasto, ao lado da pista. Na ocasião, o proprietário do terreno, Sr. Rolst Valdraff, também acompanhou o juiz nesta vistoria e disse que, desde o ano de 2016, ele pede uma solução junto às autoridades. Inclusive, por várias vezes já foram reforçadas as cercas, mas mesmo assim acontece a invasão, a qual vem com ameaças por parte dos invasores que surgem de toda a região. Mas, o meu encarregado aí, inclusive, já chamou a polícia umas 4, 5 vezes. Muita gente dessa aqui, segundo consta, tem uns que tem até tornozeleira. De acordo com o proprietário, em alguns dias, já foi contado mais de 60 animais que foram soltos aqui no terreno. E o detalhe é que o animal nunca tem dono. Nesses dias, foi contado que tinha 68 cavalos num dia, no dia 80. Hoje tem menos, mas são perigosos os cavalos. Não é cavalo domado e invadiram caras populares. Ontem, ontem, deu um exato. Foi atropelado um cavalo ali. Inclusive, quando foi atropelado, caiu dentro do veículo. Aqui pra cima, um bicicleteiro, faz um de moto. Tudo é... tem que tirar esse cavalo. Não somos contra-cavalos. Se alguém quiser ter cavalo, tenha a sua propriedade e dê trato. Mas não só largar no meio da cidade aí. O secretário do meio ambiente falou que este é um dos problemas mais antigos da cidade, que são os animais soltos. Tá aqui num terreno que é particular, na verdade. O pessoal invade, colocam os cavalos aqui sem autorização. Já tem vários boletins e denúncias contra o assunto, né? O fato. Só que o pessoal não respeita. E vem aqui, eles cortam as cercas e fica propenso o cavalo a sair na rodovia. Enquanto aqui dentro, assim, o município não tem muito o que fazer. O cavalo tá numa propriedade particular. Mas a partir do momento que a gente veja que vai ser um transtorno, a gente vai começar a tomar medidas, né? Segundo ele, já está sendo criado um projeto de lei para proibir a criação de cavalos no perímetro urbano. Aqueles que possuem pra trabalho, que são os catadores que necessitam de um animal, vão poder continuar com a sua atividade, mas também vai ter um prazo determinado para acabar. Então, nós vamos fazer uma lei de redução progressiva desses veículos de tração animal e a partir daqui, a gente imagina em quatro anos, acabar com a tração animal para serviço, né? No município. E a proibição imediata de criação de cavalos no perímetro urbano. Então, a gente já orienta os proprietários de animais que tenham animais no perímetro urbano, que já se mobilizem para retirar esses animais e vai ter que ser destinado para uma área rural. Então, no perímetro urbano vai ser proibido. Portanto, esses cavalos que estão aqui, os proprietários já podem se mobilizar nessa questão? Na verdade, devem, né? Já tivemos um acidente aí, final de semana, meio grave, né? Então, a gente já está adquirindo uma carretinha para transporte de animais. Já existe a legislação no Código de Posturas do município que animais soltos em vias públicas são passíveis de recolhimento pelo município e aplicação de multa, né? Então, a gente vai começar a executar, vamos começar a recolher animais que estão em vias públicas soltos aí, já vão começar a recolher e o proprietário que não aparecer, o animal vai ser doado. A veterinária da Secretaria de Meio Ambiente explicou qual é o procedimento quando ocorre um acidente que o animal morre. A gente recebe lá na defesa animal ligações pedindo para retirada do animal. Só que o papel da defesa é simplesmente localizar o proprietário do animal e após localizado, ele ser o responsável pela retirada do animal. A gente pode até ajudar numa questão ou outra com o trator ou o quê? Mas assim, quando não tem a disponibilidade do trator, o responsável é o proprietário. Ela lembra que o cavalo, assim como outros animais, necessita de cuidados especiais. O primeiro deles é não ficar solto. É cuidar com a saúde dele, dando uma alimentação de boa qualidade, sempre estar disponível a água para ele e um local adequado, assim, onde ele não pegue chuva, nem frio, nem muito sol, entende? Que isso já caracteriza maus tratos. Quando o animal está pleno na sua casa, com alimentação, com cocheira, que a gente chama, um lugar para ele passar a noite e tal, ele não tem por que sair do local. Normalmente, quando a gente vê animais na rua, ou é por desleixo do proprietário que deixa ele sair mesmo, ou porque o animal não recebe comida adequada, ele sai atrás de comida. A maioria dos casos que a gente pega é isso, sabe? Eles dão alimentação de baixa qualidade ou pouca alimentação, ou tem casos que nada, e eles acabam saindo atrás de comida. Então, é por isso que acontece acidentes de trânsito, porque eles andam, eles não têm noção, né? Então, assim, a gente indica, a gente fala para os proprietários, dá uma alimentação de boa qualidade, deixa a água disponível, não é simplesmente só o matinho, sabe? Tem ração, tem um monte de coisa envolvida. Então, para você ter um animal, você tem que saber de todas essas questões juntos, sabe? Não é só simplesmente, ah, vou ter um animal, tem a grama ali, ele come. Não é bem assim, sabe? Então, por isso que muitas vezes acontecem esses acidentes por isso, sabe? Então, vamos ter cuidado, vamos cuidar dos bichinhos, para que eles não sofrem, porque ele não tem culpa, né? Doutor Carlos Macholi enfatizou que o Sejusque recebe qualquer tipo de reclamação, e uma delas foi referente aos animais soltos na região. Essa denúncia foi documentada e já entrada em contato com o proprietário do terreno e a secretaria, para que se chegasse a uma solução rápida. O papel, particularmente do Sejusque, é de buscar a pacificação social. Aqui há inúmeras situações, situação de trânsito, de falta de cuidado com os animais, de invasão da propriedade alheia, uma questão de segurança pública. Então, o nosso papel é de intermediar soluções na busca da resolução desses problemas. Por isso que optamos, inclusive, em razão da gravidade do problema, por ver pessoalmente e conhecer melhor como as coisas funcionam. E a orientação que o Sejusque dá para essas pessoas envolvidas? É sempre documentar o registro de ocorrência, procurar o órgão sanitário de saúde animal, enfim, o próprio proprietário, que acaba perdendo o controle, porque a pessoa de madrugada passa, corta a cerca e por aí vai. Então, sempre procurar as autoridades constituídas, para que possam ser tomadas soluções o mais rápido possível. E durante o momento em que a gente acompanhava essa vistoria realizada pelo juiz e também pelo proprietário do local, foi flagrado uma invasão. Lá no fundo, várias pessoas faziam a remoção do material e carregavam em seus veículos. Ao serem questionados, os invasores falaram que tinham autorização, porém, segundo o proprietário, não existe nenhuma autorização e não é permitido entrar no terreno, mas essa ordem não é acatada.